O Ministério Público Estadual só precisou de dois dias para avaliar o preço dos combustíveis em quase 1.600 postos do Estado e verificar onde o valor da gasolina e do etanol aumentou mais. Nós analisamos os preços do dia 29 de janeiro e comparamos com os preços do dia 31 de janeiro. E identificamos que alguns postos na gasolina aumentaram seus preços em até 60 centavos. No etanol esse aumento foi de até 50 centavos. O documento elaborado pelo Ministério Público já foi entregue ao PROCON. Os fiscais já notificaram mais de 60 postos. Os donos devem explicar por que os preços aumentaram. O PROCON Goiás está solicitando cópias de notas fiscais, de venda, de compra, a margem praticada de lucro, qual o custo operacional para a manutenção desse posto para verificarmos se houve ou não um super lucro e se a margem de lucro realmente retornou à praticada no mês de janeiro ou se houve um superfaturamento dessa margem de lucro. Em alguns locais o litro do etanol que saía por R$ 2,47 agora está R$ 2,99. Já a gasolina que chegou a ser vendida por R$ 3,89 agora já está custando R$ 4,49. O Sindiposto afirma que os preços estavam mais baixos por causa do período de férias. O posto que não apresentar a documentação vai ser multado pelo crime de desobediência, que também é infração consumirista. Aqueles que apresentarem após análise, se nós constatarmos irregularidade, configura então uma infração consumirista e este posto será multado. A multa varia de acordo com o porte econômico e o faturamento bruto anual da empresa. A multa mínima é R$ 632 e a multa máxima R$ 9,480.000. Com a variação no preço dos combustíveis, os consumidores estão acessando cada vez mais um aplicativo Olho na Bomba, que foi criado pelo Ministério Público em parceria com a UFG. Através dele, é possível verificar o preço dos combustíveis em todos os postos da capital e até denunciar o posto que não pratica o preço anunciado no aplicativo. Mirando o APP para o QR Code da nota fiscal. Isso vai gerar um procedimento que vai ser encaminhado para o PROCON e o posto então será multado por não manter atualizado os seus preços no Olho na Bomba. Quem não abasteceu enquanto o preço ainda estava baixo, vai ter que colocar a mão no bolso. Você percebeu que semana passada estava mais baixo? Percebi. E aí? Mas eu vim abastecer, só vim agora. Perdeu a chance? Perdi. Perdeu a chance? Perdi. 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 Perdi.